Deus te diz hoje, alegrem-se sempre no Senhor. A superação é uma certeza se acreditarmos na força de Deus e não deixarmos que nada abale a nossa fé. Não amemos de palavras nem de língua, mas por ações e em verdade. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Faz de tua conduta a tua religião. Sorria, Deus acaba de te dar um novo dia e coisas extraordinárias podem acontecer se você crer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O Criador de todas as coisas mora em mim. Obrigado, Deus, por não fazer as minhas vontades, mas sim atender as minhas necessidades. Quando sua esperança se baseia em Deus, você está confiando a vida nas mãos de um Pai amoroso a quem tudo é possível. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Não se deixe dominar pela tristeza e nem te aflijas com os teus pensamentos. Ilude as tuas inquietações. Consola o teu coração. Afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade nenhuma. Pois assim como os sofrimentos de Jesus transbordam sobre nós, também por meio de Jesus transborda a nossa consolação. Em Deus eu confio e entrego minha vida. Por Ele tudo faria, porque por mim Ele tudo faz. Lembrem-se, Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. O bem que você pratica é seu advogado em toda parte. Se você acredita na palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva em nosso canal e diga Eu acredito nos comentários. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.